Música Sabe o que eu acho mais bonitinho? É aquela noiva que tem o sonho de fazer a produção comigo Música Como é gostoso receber essa noiva Música Que satisfação de fazer essa noiva se sentir tranquila, feliz Música 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 Ela está tão contente, ela está tão cheia de si, e tão feliz, que todos que estão na igreja sentem a sua felicidade, ela instala uma felicidade que só ela tem. E para isso, o mínimo que eu ofereço é o cabelo e maquiagem. Música Eu estou me sentindo realizada nesse momento. É um sonho que eu estou realizando. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe da Juliana, que fez essa semana cada detalhe, cada carinho, tudo que eu sempre quis. Música 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 Música